O Zé me destaca, com muita ilusão Amor como o nosso, muito bem desfusco, com o sangue na mão O Zé me destaca, com muita ilusão Amor como o nosso, muito bem desfusco, com o sangue na mão O Zé me destaca, com muita ilusão Amor como o sangue na mão